Olá, amigos do xadrez, continuando aqui com o Bob Fischer, nós vamos agora cobrir uma partida dele com o Pashman, nesse mesmo torneio de Bledg, não tô meio que apaixonado com esse torneio, torneio duríssimo aí, o Fischer foi o segundo, o Tal venceu, o Pashman foi o décimo sétimo, mas ele é bem conhecido pelos livros dele, é uma estratégia, é um livro muito recomendado no Brasil, que era um dos poucos livros em português que a gente tinha, e a gente tinha vários livros dele em espanhol, de exercício, Tática 1, Tática 2, tá aí na foto jogando com o Bob Fischer nesse torneio de Bledg. A partida começou com C4, cavalo F6, cavalo F3, G6, G3, bispo G7, bispo G2, roque, roque, D6, cavalo C3, cavalo C6, D4. O Pashman optou por uma inglesa, mas acabou invertendo para o índio do rei, duplo fianqueta, onde os dois fazem fianqueta na ala do rei. E5, D5, 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 o Pashman respeitando o Bob, jogando a linha mais segura, cavalo D5. Aqui o mais jogado é bispo G5, outro ocaso, damos direto. O Pashman jogou cavalo D5, bispo F6, era interessante jogar um H6 para não deixar nenhuma peça entrar em G5. O Pashman entrou com G5, ou Pashman, ou Pacman, sei lá como é que fala isso. Bispo F5, H3, H6, G4, bispo C8, cavalo toma F6, dama toma F6, cavalo E4, dama H4, cavalo C3. E o Bob foi quente no ataque na ala do rei, F5, cavalo D5, F toma G4, grande lance do Bob, cavalo D7. E nós mostramos aí escapadas do Fischer, mas essa aqui ele não arremata e deixa o Pashman escapar, mesmo ele tendo jogado brilhantemente aí, confiando no ataque na ala do rei, da índia do rei. O lance correto aqui era cavalo D4. Lance muito forte. Por exemplo, não tem uma defesa apropriada não, mas, por exemplo, se ele jogar cavalo toma Torre, que é bem desafiador, né, a ideia na verdade é jogar E4, para trazer o bispo para o ataque, né. As linhas no geral são bem complicadas, mas eu vou mostrar duas aqui para vocês. Se rei H1 segue, G toma H3, bispo toma E4, dama toma E4, cheque, F3, dama E5, Torre F2, G5, bispo D2, G4. E as pretas estão completamente ganhos quando abrir a posição toda aí, o rei está sem casa. A outra possibilidade, em vez de jogar o bispo toma E4, em vez de jogar o rei H1, quer dizer, jogar bispo toma E4, dama toma H3, bispo G2, dama H4, bispo E3. E o mesmo problema, o bispo entra em E5 agora. Imparável, por exemplo, se é F4, G3. Não tem como defender isso aqui, né, está caindo tudo. Mas o Fisch, no lugar de cavalo D4, jogou G toma H3. Começou aí pelo caminho errado aqui. Bispo D5, cheque. Era mais preciso aí, rei H7, ele errou de novo com rei H8. Cavalo toma torre. Ainda tinha alguma possibilidade com o E4, mas ele jogou cavalo E7. Parece uma boa ideia para levar o cavalo para o ataque. Só que é lento. Dei o bispo E3. H2, cheque, rei H1. Bispo H3, parece que o Bob já ganha aí. Mas volta o cavalo, cavalo C7. Podia até ter tomado espião também, o pacho, mas ele já não tem ataque real lá na ala do rei. Cavalo C7. Cavalo F5, Fisch já complementa a ideia dele. Dama G4 seria um pouquinho mais preciso aqui para continuar seguindo o ataque nessa posição muito confusa. Por exemplo, F4, E toma F4, bispo F3. E tem jogo aí, o preto tem possibilidades ainda de vitória. Porque muita peça na ala do rei. Só que ele jogou cavalo F5 com a ideia dele. Aí veio cavalo F6. O cavalo volta para a defesa, ataca a torre, o bispo. Torre F6. E agora foi a vez do Pachman deixar passar o lance. Sensacional aqui, dama A4. Dama A4. Ganha na hora. Ele está ameaçando. Entrar com a dama. No ataque. Ou dama D7, dependendo do caso. Por exemplo, uma linha exemplificativa aqui. Cavalo toma E3. Dama E8, cheque. Se cubi de torre, cavalo toma torre, é claro. Rei H8. F toma E3. Abre a coluna F aí. Bispo toma E6. É claro que não pode jogar torre, toma torre. Vai levar um descoberto de cavalo, cheque. E a dama está entrando aqui em G8. Tipo assim, né? Torre toma, cheque. Torre toma. Bispo toma, que parece ser muito bom. Ele pode simplesmente tirar o cavalo. Pode tirar até para cá, né? É, tem que não. Para cá é melhor. Podia ser para F4 também. Bispo F8. E mate. Sensacional esse dama A4 aqui, né? E se bispo toma E6, se bispo toma cavalo. No lugar de tomar a torre lá embaixo. Segue simplesmente, bispo toma bispo. Tem a dama A4, cheque. Toma o peão. Tem uma peça a menos aí. Está com a torre a menos. Não tem perpétuo, não tem mate, não tem nada. O bispo está voltando aqui. Ganharia. Mas o Pashman aqui, com medo do ataque do Bob. Fez uma combinação de empate. Jogou cavalo, toma bispo. Cavalo E3. F toma E3. Torre toma F1. F1. Dama toma F1. Bispo toma F1. Torre toma F1. Muito equilibrado, porque... Depois de rei toma cavalo. Se não, ficam três peças pela dama. Cheque. E... Cheque. E vai empatar. Partilha emocionante aí. Bob Fischer contra Ludek Pakman. Obrigado por assistir. E até o próximo... Vídeo. Ou Bob Fischer. Ou Bob Fischer. Ou Bob Fischer.